Noite de gala em Londres, pessoal na estica e poêmica. Aos 36 anos, Messi levou pela oitava vez o prêmio FIFA The Best. Ninguém duvida que ele é um cracaço, um dos maiores jogadores do planeta, mas a votação levou em conta o ano de 2023, ou seja, a Copa do Mundo do Catar, que aconteceu no fim de 2022, não entrou. Messi atua no Inter Miami, dos Estados Unidos, uma liga pouco competitiva. O Haaland, por exemplo, ganhou a Liga dos Campeões, a Premier League, a Copa da Inglaterra com o Manchester City e mesmo assim não levou o troféu. Mbappé, do Paris Saint-Germain, ficou em terceiro lugar. A votação é feita por jogadores, treinadores, jornalistas e o público. Messi e Haaland tiveram o mesmo número de pontos. E o critério de desempate da FIFA é a quantidade de nota 5 dadas aos jogadores pelos capitães das seleções. Nesse quesito, o argentino recebeu 107, enquanto o atacante do City ficou com 64. O Vinícius Júnior, que tem brilhado no Real Madrid, sequer entrou na lista de finalistas da FIFA. Mesmo assim, o brasileiro ficou entre os 11 da seleção do ano. O prêmio Fair Play foi para a seleção brasileira em ato contra o racismo após o Vinícius Júnior ter sido vítima na Espanha. O protesto aconteceu em um amistoso contra Guiné em junho do ano passado. Outros brasileiros brilharam no evento e levaram para casa o troféu. O gol mais bonito do ano aconteceu nos gramados da Série B e premiou um sumatogrossense de 23 anos. Guilherme Madruga, hoje no Cuiabá, fez esse golaço de bicicleta quando atuava pelo Botafogo de Ribeirão. A partida foi contra o Novo Horizontino. É sensação única porque, ainda mais que eu estava, ainda mais de ganhar desse prêmio, eu estou no meio dos meus ídolos e é um lugar que eu sempre sonhei estar. Espero voltar mais vezes e não por causa do gol, e sim por uma temporada inteira. A partir do ano que vem, o gol mais bonito no feminino entra na premiação e com uma homenagem à nossa rainha. Será o Prêmio Marta. É um merecido reconhecimento a tudo que ela, eleita seis vezes a melhor do mundo, fez pelo futebol feminino. Eu acho que esse é mais especial ainda porque ele resume toda uma luta. Ele resume uma vida dedicada a esse esporte que a gente ama. Você não programa receber uma homenagem dessa. Não é pelo que você desempenha durante o ano como atleta. É pelo que você desempenha de um modo geral, para a sociedade. E isso, para mim, não tem preço. A melhor jogadora do mundo de 2023 foi Aitana Bomatti, da Espanha e do Barcelona, que confirmou o favoritismo. Ederson, do Manchester City, ganhou o melhor goleiro do mundo. Muito tempo de trabalho, muito tempo de dedicação, abdicando de muitas coisas. Então, portanto, hoje me sinto muito realizado. Agora, continuar trabalhando e focar nos mesmos conquistas que tivemos na temporada passada, para essa temporada. Já Pepe Guardiola, também do gigante inglês, ficou com o de melhor técnico. O prêmio desse ano confirmou a vitória merecida em muitas categorias. Mas ficará marcado pela vitória contestada de Messi, que sequer viajou para a Inglaterra, para receber o troféu. Um negócio legal que a FIFA fez, a Marta, que recebeu ali o prêmio especial, lendário. E também, a partir de agora, a partir do próximo ano, o gol mais bonito do futebol feminino vai se chamar Prêmio Marta. O Pelé disse uma vez que ele gostaria de receber todas as homenagens em vida, para ter a emoção de acompanhar as homenagens. E eu sempre que tenho uma homenagem em vida, eu lembro desta frase do Pelé. Legal, a Marta, graças a Deus, está vivíssima e vai poder acompanhar, na sequência, os prêmios com o nome dela, com o mais bonito, categoria feminina. Mais que merecido, né? Mais que merecido. Uma história extraordinária da Marta, eu acho muito legal isso aí. Como você disse, né, Batista? Vai estar sendo homenageada viva. Isso é importante demais, sem dúvida nenhuma. E repito, para mim, merecidíssimo. Lembrando que o Ederson, goleiro brasileiro, foi eleito o melhor goleiro pela FIFA, não é? E o Pepe Guardiola foi o melhor treinador. Absolutamente correto, né? Com exceção do melhor, né? Repito, não valia na votação Copa do Mundo. Acabou Copa do Mundo, para onde foi o Messi? Nada contra, hein? Futebol norte-americano. E o Haaland fazendo gol atrás de gol. Não apareceu ninguém para pregar o troféu, nem o próprio Messi. Foi constrangedor. Constrangedor. Aí o Thierry Henrique, que estava apresentando lá, pegou o troféu, falou uma meia dúzia de palavras lá, mas ficou bem chato, viu, Batista? É, o Messi ganhou pelo conjunto da obra, não foi pela temporada, né? Porque pela temporada tem dez jogadores melhores do que o Messi na temporada, tirando a Copa do Mundo. Tirando a Copa do Mundo, o trabalho que o Messi fez foi realmente muito aquém de ser eleito o melhor do mundo. Assim como também o Mbappé. O Haaland foi campeão da Champions. Ele devia ter sido eleito o melhor do mundo. ... ... ...